E aí, depois que eu tomei essas pancadinhas da vida, de abrir loja, fechar loja e tal, aí eu fui trazer a franquia, conheci dois camaradas aqui, que são dois irmãos ligados ao futebol há muito tempo e tal, que me chamaram pra fazer uma parceria e trazer o Paris Saint-Germain Academy, o PSG Academy, que é a franquia do clube francês do Paris Saint-Germain, a marca PSG criou um braço de franquia chamado PSG Academy. Que é uma escolinha de futebol. É, uma academia de futebol. É uma escolinha. Eu sou carioca, anos 80, uma escolinha, né? É, porque faz parte do nosso marketing, né? E aí, distribuiu pro mundo inteiro, né? O PSG Academy, ele tá espalhado pro mundo inteiro. A gente foi a um campeonato na França, em 2018, que é o Academy Cup, que eles chamam, e eu tive a oportunidade de estar lá, que você joga contra o Marrocos, joga contra o Canadá, os Estados Unidos, contra a própria França, e eu vi a história de uma forma muito contemporânea. Por exemplo, a gente foi pra final, foram duas categorias, né? Esse campeonato só rola nessas duas categorias. Hoje que tem o feminino, mas antes, em 2018, não tinha. Era o Sub-11 e o Sub-13. E aí, nós fomos. Chegamos lá no Sub-11, ganhamos na final da França. O Sub-13, a gente foi pra final com o Canadá, ficamos em segundo lugar. Então, a gente ganhou ouro e prata. Só que, onde entra a história nisso tudo? Nos jogos, você enfrenta todo mundo. Ásia, África, Europa. E teve um momento que a gente foi jogar contra os Estados Unidos. Quando a gente foi jogar contra os Estados Unidos, meu irmão, a torcida do Irã toda, vindo pro nosso lado, torcendo contra os Estados Unidos. Eu, pô, só apaixonado pela história, a política, a geopolítica. Eu olhava assim, eu falava, olha isso aqui, cara, que eu estudei na atualidade pro concurso. Olha o que ia acontecendo do meu lado. As crianças iranianas, os pais e tal, torcendo. Mas não pelo Brasil, porque é contra o Brasil. Mas é contra os Estados Unidos e tal. Então, tava rolando um conflito ali. Político, político, né? Cultural, né? E eu olhando aquilo, eu falei, cara, que experiência de vida, cara. Maravilhosa, né? E as crianças sem entender nada. Eu viajando aqui na Maionese. Enfim. E aí, trouxe o PSG pra cá, junto com esses dois camaradas e tal. E a gente começou a trabalhar com o PSG aqui. Eu, como sócio cotista, não posso administrar. E eu ficava reparando as coisas que estavam acontecendo, não estava legal e tudo. E eu comecei a me interessar pela parte comportamental. Porque tinham as equipes de treinadores, os coordenadores, tinha a menina da secretaria, as próprias crianças e os pais. E eu tava sempre lá, olhando, sempre junto. E aí, eu fui fazer um MBA. Eu falei, eu vou fazer um MBA pra eu entender um pouco mais desse negócio. E, na verdade, o MBA, quando eu fiz em desenvolvimento humano de gestores, você trabalha uma parte muito ligada ao comportamento. E depois desse impacto da minha separação no final do curso da Core, eu, quando eu cheguei a casa aqui em Brasília, eu vou fazer só um anexo pra poder entender direitinho a parte da MBA. Exatamente. Quando eu voltei pra cá, que eu entrei na minha casa, era um apartamento de três quartos. O quartinho da minha filha tava exatamente do jeito que eu tinha deixado. Tava ali o bercinho dela, o quarto pintado, o guarda-roupa, roupinha, um monte de coisa, cara, dela. O meu quarto, a casa tava do jeito que eu tinha deixado. E eu tava sem grana pra poder pagar aquilo tudo ali, acabar com aquilo e ir embora. Eu tinha que entregar aquele apartamento, fui morar numa kitnet, só que pra entregar o apartamento, eu tive que vender tudo, eu tive que pintar o apartamento. Então, tirar o berço da minha filha dali, pintar o quarto dela, que eu que tinha pintado. Cara, uma pancada emocional. Só eu sei, às madrugadas, que eu virei chorando. E eu não podia passar isso pros meus pais. Eu tinha que passar pra eles que tava bem, que tava sob controle, porque meu pai hoje tá com 76 e minha mãe com 70. Eu não achava justo passar esse sofrimento pra eles. O casamento era meu, a gente terminou ali e tal. Eu aceitava, logicamente, o apoio deles, mas eu não queria passar uma tristeza pra eles. E aí eu tinha que segurar tudo isso sozinho. E assim, posso até falar com uma besteira, tecnicamente, mas eu acho que o papel do homem é esse mesmo. Pois é. O homem tá a carga sozinha. De repente até você, estudando, fala, não, a gente tem que... Sabe, na minha cabeça, não. A gente tem que estar tudo sozinho mesmo em conta. Daqui pra fora tá tudo bem, daqui pra dentro o bicho tá pegando, mas tá comigo. Isso chama-se autorresponsabilidade. É você assumir a responsabilidade de todas as decisões que você tomou na tua vida. E era isso que eu tava fazendo. Não ia transmitir pros meus pais o meu sofrimento por decisões que eu tomei. Erradas ou não, enfim. A gente chora sozinho ali depois. É. A gente vai andar chorando uns uns dos outros, mas a gente sacana não. E aí foi um momento na minha vida que bifurcou, cara. Ou eu caía em depressão, que era muito fácil. Eram madrugadas acordados, sem entender e tal, querendo buscar explicações. Ou eu dava uma reviravolta na minha vida. Mas como? Por onde? E aí foi onde eu comecei a ler. Comecei a ler sobre inteligência emocional, perfil comportamental e tal. Eu tô falando isso porque lá no MBA isso vai fazer sentido. E eu comecei a ler. Eu não lia um livro por ano. Não lia. Não lia por dia. Não lia. Aí, isso, né, na minha vida. Depois que eu parei de estudar, que eu entrei pra polícia ali, eu não lia. Eu só lia o que eu estudava na época do concurso. Só que aí eu comecei a ler sobre inteligência emocional, comecei a entender como é que funcionava o perfil comportamental, neurociência. Comecei a me apaixonar pela parte comportamental, pela parte humana. E aí eu comecei a entender o que passava na minha cabeça, quem eu era, os meus erros, por que eu tava errando. Aprendi a pedir desculpas. Tipo assim, você conseguiu identificar padrões, né? Exatamente. Que te levavam aos mesmos lugares. Que me levavam aos mesmos lugares e que eu ia continuar cometendo se eu não descobrisse. Se eu não tivesse descoberto, se eu não tivesse tomado esse caminho da leitura, eu nunca ia descobrir e eu ia continuar errando os mesmos erros na minha vida inteira. E aí eu comecei a ler, ler, ler. Quando eu vi, eu tava lendo um livro por mês, dois livros por mês, três, quatro. Eu cheguei a ler cinco livros no mês com a minha rotina de franquia, com a minha rotina de Cote e tudo mais, ainda lendo cinco livros por mês. De tão apaixonado que eu fiquei... E foi uma forma de preencher também o vazio que você tava sentindo. Exatamente, cara. E quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada e tudo que você vê é novidade e aí você passa a se encantar. Você se conscientiza da sua ignorância. Exatamente. Então, agora, voltando pro MBA, quando eu comecei a estudar, eu trouxe todo aquele arcabouço de conhecimento que eu tava ganhando, era um copo vazio sobre a parte de inteligência emocional e tal, que serviu como uma luva pro MBA. Porque é uma pegada muito humana. nas aulas que eu tinha, os meus professores trabalhavam muito essa questão da inteligência emocional, a parte comportamental, PNL, né? Programação neurolinguística e tudo mais. Então, se encaixou. Aí eu vi que a minha tendência realmente não era a matemática que eu fiz na minha graduação, mas sim a parte humana. e aí eu terminei o MBA e eu comecei a ajudar com as dicas lá no próprio PSG, na franquia e tal. Então, eu falava, ó, acho que isso aqui fica legal, isso aqui, comecei a me aproximar mais e tudo. A gente sabe que a gente não pode administrar por causa da lei, mas eu ia lá e falava, acompanhava. Acompanhava. E as minhas dicas eram exatamente as coisas que faziam dar certo, porque eu tinha estudado e é esse o apelo que eu faço pra galera. não injete o seu dinheiro acreditando num sonho sem pelo menos ter estudado, se preparado antes, um pouquinho que seja. Segurar um pouco essa parte emocional. Exatamente, né? Porque aí você toma mais uma pancada na vida e aí sem dinheiro ainda você não vai saber nem o que fazer mais. Enfim, terminei o MBA e eu falei, cara, é isso que eu quero. É a parte de inteligência emocional, é lidar com pessoas e tal. E comecei a me aprofundar muito na questão da inteligência emocional. Depois do MBA, então, comecei a me apaixonar por resolução de conflitos, conversar com pessoas, resolver problemas. explica pra galera o que é inteligência emocional. Então, inteligência emocional, eu vou trazer um conceito... Ah, sempre, assim, da tua forma. Sim, não, é porque eu tenho um cara que eu sou muito apaixonado, que é o papa da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, né? Ele é um dos maiores nomes, hoje, da inteligência emocional mundial, e a grande parte da literatura que eu me baseio é dele, vem dele. Tem vários, tem um conceito na cabeça, assim. Então, inteligência emocional é a capacidade que você tem de identificar sentimentos seus e dos outros. Você se motivar e de você gerenciar as suas emoções e as emoções dentro do seu relacionamento. Entendi. Então, assim, tem muita gente que fala inteligência emocional é você controlar suas emoções. Não, é muito mais do que isso. Controlar suas emoções é uma das habilidades que o Daniel Goleman traz, das cinco que ele apresenta, que é o controle emocional, o autocontrole. Ele traz cinco habilidades, né? O autoconhecimento que eu tinha desenvolvido quando aconteceu o impacto em 2018, né? Da separação, que eu cheguei à minha casa e não tinha mais nada. Comecei a ler e aí comecei a desenvolver o autoconhecimento, que é a primeira habilidade. da inteligência emocional que ele traz. A segunda que ele fala é o autocontrole, que é uma das habilidades. Tem gente que acha que só isso já é a inteligência emocional. É como se fosse assim, você tomar consciência de que as emoções estão fluindo e você conseguir administrar gerir a mente. Considerando essas. Isso, você passa a identificá-las e você passa a gerir um pouco delas. Entendi. Você não consegue gerir de maneira completa as suas emoções, porque 95% baseado numa das leituras que eu fiz num artigo, diz que as suas decisões são inconscientes. Você pode até entrar a parte racional. Depois você fundamenta, O córtex pré-frontal ele entra depois. Mas primeiro a tua emoção falou mais alto. O teu inconsciente falou. Aí a razão vem depois. Mas a razão só vem se você tiver o autocontrole, você conseguir frear. Uma coisa é eu chegar a botar esse copo aqui, você com raiva vai falar não bota esse copo aí, não sei o que. você não teve o autocontrole. E você não vai ter na segunda e não vai ter na terceira. Na quarta você vai, quando você estiver falando você vai identificar. Na quinta quando for botar você vai travar e vai falar opa, autocontrole. Não bota esse copo aí que isso me... E é por isso que a paciência a gente consegue treinar a paciência, né?